Olha essa planta aqui, como está diferente. Olha, enorme esse retorno dela. Ela é dente de leão, mas está grande. Olha, meu dente de leão. Olha, cheia de botãozinho. Hoje é segunda-feira de carnaval, acho que é 23 de fevereiro. O dente de leão, cada plantinha dele dá uma florzinha amarela, olha que é o botão ali, que cresce, 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 fica com o treino, mas depois quando abre, fica aquele pom-pom bom. E aí 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 E aí